Música O rosto é ligeiramente oblongo, encimado por uma testa alta e cabelos levemente frisados, ornados com tranças, queimou duro, uma pele clara e acetinada. O nariz é reto e perfeito, a boca é de desenho correto, pequeno e quase infantil. Os lábios cheios parecem transmitir uma extraordinária doçura, como se daquela boca só pudesse sair sons muito agradáveis e palavras calmas de leveza e candura. O queixo levemente arredondado completa uma imagem de beleza inquestionável e que idealiza a pureza. Mas onde os nossos olhos necessariamente se demoram é no olhar da rainha. É um olhar de distância, de uma paz interior sem mácula. Esta magnífica representação da imperatriz foi encomendada por Carlos V Aticiano, após a morte da sua adorada esposa, companheira e colaboradora. O célebre artista do Renascimento nunca viu a mulher considerada a mais bela do seu tempo. Mesmo assim, pintou dois quadrupóstumos com base em quadros ou medalhões de outros autores, seguindo ainda as detalhadas informações fornecidas pelo amargurado imperador que pretendeu imortalizar sua amada esposa. Isabel de Portugal nasceu no dia 24 de outubro de 1503 em Lisboa, filha do rei português Dom Manuel e Maria de Aragão, filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. É conhecida na história como uma mulher de vida intensa, boa filha, irmã, esposa, mãe, amiga e governadora, além de ser o grande amor do imperador Carlos V. Após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, uma forma de facilitar as relações entre as coroas reinantes era o casamento entre os membros das famílias reais. Nesse contexto, os destinos de Portugal haviam de encontrar-se com os da Espanha, através do casamento de Carlos V e Isabel de Portugal. O ambiente em que a pequena princesa crescia era um ambiente de corte muito familiar, existindo entre os reis uma relação muito próxima e intensa. Foi no novo passo régio que a futura imperatriz da Alemanha passou sua infância. Em Lisboa, Isabel recebeu uma formação religiosa e humanística, para que o desempenho das funções de esposa, mãe e regente fossem desempenhadas com louvor. Ao mesmo tempo, na corte de Margarida da Áustria, o seu primo Carlos recebeu a educação aprimorada de príncipe. Antes de morrer, o rei Dom Manuel já havia negociado os acordos do casamento entre Isabel e seu sobrinho, Carlos V. Ele era um monarca muito poderoso, sendo coroado imperador da Alemanha em 23 de outubro de 1520. Acumulava as heranças europeias das casas da Áustria, Borgonha, Aragão, Castela e as terras espanholas no Novo Mundo, tornando-se assim um senhor de um território onde o sol não se punha. A união dos dois simbolizava a pacificação efetiva dos reinos de Castela e Aragão. Isabel era a pessoa ideal para ajudar o monarca a criar laços com seu povo, pois além de estreitas relações de parentesco com a corte espanhola, já que Isabel de Portugal era neta de Isabel de Castela e filha de Maria de Aragão, ela dominava a língua, a cultura e os costumes castelhanos, circunstância que a tornava particularmente apta para ajudar na hispanização de um rei formado nos costumes e valores dos países nórdicos. Em 17 de outubro de 1525, celebrou-se o acordo matrimonial. Acordou-se que Carlos V arcaria com os custos da obtenção da dispensa papal, exigida devido aos estreitos laços de parentesco entre os noivos. Obtida a dispensa papal, celebrou-se a cerimônia por procuração no Palácio de Almeirim, na noite do dia 1º de novembro de 1525. O casamento da princesa foi comemorado com o vagaroso sarau, que se prolongou pela noite dentro com muita música e dança. Devido aos laços de parentesco, foi preciso duas dispensas papais para convencer os teólogos portugueses. A princesa partiu de Almeirim no dia 30 de janeiro de 1526, num cortejo grandioso, digno da noiva do maior príncipe da cristandade. Isabel tinha 22 anos, vivida em caloroso ambiente familiar, rodeada de amas e de servidores fiéis, numa corte renascentista, onde era frequentada por cortesãos e homens de cultura. Entretanto, os caminhos que começavam a trilhar iriam trazê-lhe muitas alegrias, mas também muito cansaço, angústia e incerteza. A imperatriz chegou em Sevilha em 5 de março. A viagem demorou mais de um mês. Instalou-se no majestoso Palácio Real de Alcazar, onde aguardou com conforto a chegada do noivo. O longo tempo de espera permitiu às autoridades enfeitar a cidade. A decoração mais deslumbrante e simbolicamente mais expressiva era constituída por sete arcos triunfais, de grande custo e arte, colocados nos principais lugares da cidade. Em 10 de março, por fim, Carlos V chegou. As fontes da época relatam que o imperador ficou deslumbrado ao ver a noiva, querendo se casar o mais rápido possível. Isabel ficou igualmente impressionada com o noivo. Ele era um jovem de 26 anos, elegante, com nariz aquilino e um olhar muito vivo. Deixava crescer a barba, disfarçando assim o prognatismo que lhe afeiava o rosto. No final da cerimônia, os noivos apaixonados recolheram-se aos seus aposentos, tendo se levantado no dia seguinte, bem tarde. A princesa se deslumbrou com o fato do jovem imperador ter lhe dado as três graças, símbolo da beleza, do amor e da fecundidade, gravada no reverso de uma medalha da imperatriz. A paixão entre Carlos e Isabel expressava-se nas palavras e nos gestos, passava o tempo todo a falar e a rir. O ambiente de felicidade do jovem casal agradava de forma particular os embaixadores portugueses, que tinham acompanhado a filha de Dom Manuel a Sevilha. As altas temperaturas em Sevilha levariam a comitiva régea a procurar um clima mais ameno na cidade de Granada, onde estiveram de junho a novembro de 1526. Lá, Carlos e Isabel passaram dias inesquecíveis, onde tiveram a oportunidade de compartilhar gostos e prazeres comuns. Porém, o rumo da vida de Carlos e Isabel não lhes permitiria voltar ao espaço, onde passaram os dias mais felizes e inesquecíveis de suas vidas, devido às constantes guerras de Carlos. Quando saiu de Granada em direção a Valladolid, Isabel estava grávida. O nascimento da criança ocorreu no dia 21 de maio de 1527, sem gritos nem gemidos, dando à luz um filho homem, a quem foi dado o nome de Felipe, em homenagem ao avô paterno, Felipe o Belo. Segundo os cronistas, quando a hora do parto se aproximou, Isabel ordenou às Zaias que apagasse os candelabros, mandou colocar no seu rosto um lenço, para impedir que se tornassem visíveis as expressões de dor. Carlos V acompanhou o parto e chorou de alegria ao ver que sua amada esposa lhe dava um sucessor. A observação do comportamento de Isabel, num momento tão difícil, contribuiu para afirmar sua convicção, de que sua companheira, para além de uma fecunda esposa, era uma colaboradora firme a quem podia confiar os assuntos dos reinos. Pouco tempo depois, Isabel ficaria grávida novamente, dessa vez de uma menina, que nasceu no dia 21 de junho de 1528, recebendo o nome da avó materna, Maria. O pai não assistiu ao parto. Isabel começava a habituar-se a viver os fortes momentos de alegria e de dor, sem ter o marido por perto. Além de ser uma mulher forte, o tempo viria a confirmar os seus dotes políticos, que foram se consolidando à medida que se envolvia nos assuntos de governo, nos longos períodos de regência. Na ausência de Carlos, ela assumia a função de lugar-tenente, onde era assessorada por um conselho, mantendo o contato permanente com o imperador através de cartas. Ficaria nessa função durante seis anos. Ela enviava ao imperador informações detalhadas sobre todos os assuntos de governo, solicitando ao mesmo tempo ordens rápidas para a resolução. Como mulher profundamente católica, Isabel compreendia os sonhos do seu esposo de se tornar príncipe da cristandade. Porém, sentia que seu marido sustentava uma ambição desmedida, uma luta impossível de manter. Sempre aconselhando prudência no pedido de impostos para financiar as guerras de Carlos, que nunca acabavam. As cartas põem em evidência uma regente profundamente conhecedora dos problemas do governo, e empenhada em encontrar uma solução. Para ela, os interesses particulares não podiam sobrepor o bem comum. As cartas mostram uma regente resistente aos pedidos do marido. Durante a sua regência, Isabel interveio na resolução de outros problemas, que envolviam a defesa de interesses familiares e de valores estruturantes de uma sociedade católica. Um desses casos consistiu no apoio dado a sua tia, Catarina de Aragão, com o objetivo de invalidar as pretensões e argumentos de Henrique VIII no sentido de obter o divórcio. Ao longo dos 13 anos ao lado de Carlos, ela ficaria mais sozinha do que acompanhada. A ausência dele era particularmente sentida quando se aproximava as longas horas de dar à luz, que ao mesmo tempo significavam sempre uma possibilidade de deixar o mundo terreno. Ele assistiu apenas o parto do filho primogênito. Quando nasceu o infante Dom Fernando, em 22 de novembro de 1529, o imperador estava longe. Não acompanhou a esposa num momento doloroso da morte do filho. Nos tempos difíceis, Isabel encontrava amparo nas suas devoções. No tempo não preenchido em audiências e despachos, zelava cuidadosamente pela educação dos filhos, impondo-lhes um calendário de atividades que os obrigava a cumprir com rigor, com a ajuda das aias e das damas, nomeadamente portuguesas. A relação entre Carlos e Isabel, apesar da distância, mantinha a mesma chama que se acendera quando se viram pela primeira vez em Sevilha. Em abril de 1533, quando se reencontraram em Barcelona, após quatro anos de afastamento, continuava a evidenciar a paixão que resultaria na concepção de mais um filho, que infelizmente nasceria morto. Porém, antes de partir novamente, o imperador havia lhe deixado no ventre outra criança, que nasceria robusta na noite de 23 para 24 de junho, recebendo o nome de Joana. A infanta Joana traria momentos de grande felicidade à sua mãe e aos seus irmãos, Maria e Felipe. Ver Joana crescer forte e saudável seria a última experiência gratificante da maternidade de Isabel. Pouco tempo depois do nascimento de Joana, ela ficaria grávida novamente, e dessa vez sentia-se doente. Durante duas semanas, ficou reclusa, enviando ao marido cartas com poucas palavras, pois já estava cansada dos seus pedidos, insistia para que o imperador voltasse à castela para assumir definitivamente o poder. Em meados de outubro, suspendeu as suas funções, recolhendo-se para aguardar o nascimento do filho. Nasce um menino, a quem é atribuído o nome de João, em homenagem ao irmão mais velho de Isabel, Dom João III. Após o parto, Isabel deu sinais de grande debilidade física, que foram comunicados ao imperador. Perante a preocupante notícia, Carlos visitou a esposa, que pareceu se recuperar com a presença do marido. Mas o imperador não podia ficar muito tempo. Após sua partida, o sofrimento agravou-se, pois o filho recém-nascido faleceu em março de 1538. Após a perda de mais um filho, Isabel ficaria grávida novamente. Deu à luz no dia 21 de abril ao menino morto. Seu corpo já estava muito debilitado, sofrendo em seguida uma forte hemorragia e febre porperal. No dia 29 de abril, a febre cessou. Mas, apercebendo-se que a morte estava próxima, confessou-se e recebeu a extrema unção. O imperador se manteve ao lado da cama, descobrindo então o grande amor que ele tinha, mais do que pensava. No dia 1º de maio, a uma hora da tarde, Isabel morreu. Despedia-se da vida com a mesma idade e nas mesmas circunstâncias da sua mãe, aos 35 anos. A seu pedido, o corpo foi colocado num caixão de chumbo e enterrado com o hábito de São Francisco. Prostrado ao lado da mulher, que fora sua esposa durante 13 anos, Carlos chorou sem ter coragem de ver o corpo sem vida. A valentia e os ideais do cavaleiro andante desapareceram perante sua maior derrota, o desaparecimento da mulher da sua vida. Isabel seria enterrada em Granada, deixando o marido e três filhos. Sua morte foi muito chorada por toda a Espanha e principalmente por seu marido. Ele jamais se casaria novamente. Podemos encerrar esse vídeo dizendo que Isabel ocupa um lugar muito especial na política do século XVI. A sua projeção histórica não é uma sombra do imperador Carlos V. Pelo contrário, ela foi realmente a outra face do governo, papel simbolicamente representado numa medalha onde podemos ver no verso o imperador e no reverso a imperatriz. Bem como num quadro de Peter Paul Rubens em que Carlos e Isabel aparecem sentados, lado a lado, apoiando suas mãos numa mesa onde foram registrados por escrito atos do governo de ambos. Olá, eu sou a professora Zilmar. Antes de me despedir, preciso te contar uma novidade incrível. Além da venda das nossas camisetas em parceria com a NoctuStory, temos mais uma grande novidade. Agora você pode ser membro do nosso canal. Através de um alumínio, você receberá informações exclusivas com direito a tira dúvida. Além de ter seu pedido de vídeo atendido, não é incrível? Então não perca tempo e torne-se membro. Sobre o vídeo, preciso dizer que eu estou apaixonada pelo Carlos e Isabel. E só posso dizer uma coisa. meu casal. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho